É, rapaziada, o câmbio Dualogic fodeu. Isso que é bom por caralho. Fiat Linea Turbo 1.9, câmbio Dualogic. Ontem a gente mostrou todos os detalhes pra vocês e agora tá melhor. Tem até o radiadorzinho de olho, tá ali fora. A gente vai dar o rolezinho agora nesse carro, vai passar no túnel, vai dar uma acelerada, vai fazer um teste 0x100, mano. A gente precisa saber como que esse carro roda. E é isso aí, deixa aquele likezinho e segura a produção top em 3, 2, 1. De baixa rotação, o rompo é de boa. De boa, bem civil mesmo. Na estrada não fica incomodando, né? Não. Na estrada você joga uma quinta, anda 3, 4 mil RPM. Ele não... Eles são 5 margens? 5. Ele não grita muito. Ele pebe muito ou não, assim, no .9? Ó, andando de boa, bem no civil, ele faz de 5 a 6 no alto. Ah, tá bom, velho. Tá dentro do padrão, porque se você for ver o padrão dele nos originais, esse cara que faz aí 6 a 7 no máximo no alto. Se o cara pisa um pouco no original, já vai fazer seu 5 a 6, então ele tá bem dentro. Agora, se pisar mesmo, aí esquece, aí não dá nem pra tirar consumo, porque... Quais marcadores nós temos aqui? Pressão de óleo, pressão de combustível. Pressão de combustível e... E é do turbio. Esse aí é? Esse aqui é a da Wide, que tá com um negocinho solto ali atrás, que é o que tá fazendo isso aí. É, todo carro, velho. Não tem carro sem o barulho ali. Não, ainda mais quando você mexe na suspensão, que aí ele começa a dar... Não, é, meu carro que tem difusor, e aí ele dá muita resumência. Dentro, né? O ar-condicionado traseiro, que eu já tenho ar-condicionado pra desfetrar toda esquerda, tá? É, ele tem... Ó, ele enche aí, devagarzinho. Devagarzinho. Ela é pequena? Pode entrar na esquerda. 4248. Média pro... É, tá média. Média pro... Compatível com o motor dele, né? Não é uma turbina muito grande, mas também não é pequenininha. Vai suitar direito. Cara, sabendo conduzir, fica um carro bem gostoso, porque ele dispensa a embreagem. Mas você tem a tocada dele ainda, porque eu só me boto ele no manual, né? Não uso mais o automático, não gosto. Dá um acertinho pra gente ver. Tô ansioso, velho. Tô ansioso, velho. Meu Deus, velho. Que bom, moço. Quantos de torque deu esse carro? Olha, é que nem eu falei, é... O de referência que eu tive, que era o mais preciso, seria o da Full Power. Ele deu 32 kg de torque, com 219 cv, né? É... Rodando com 0,7 de pressão. Tem um radar aqui de 60, tá? Rodando com 0,7 de pressão. Hoje ele tá rodando com 0,9. E eu acredito que esteja dando uns 35, 36 kg de roda, mais ou menos. E você usa ele no dia a dia mesmo? Ou fica mais de boa pro final de semana? É, eu uso hoje, mas pro final de semana, que eu acabei pegando uma moto, e aí não... Uma moto e um carro turbo não tem nem comparação com o sumo, né? Ah, pelo amor de Deus. Ah, e... O problema é que é muito perigoso o moto. Exatamente, graças a Deus eu nunca caí, mas... Cara, você sabia que 85% dos deficientes, é... Que... Dos casos que deixam as pessoas deficientes, tem envolvimento de... Acidente com moto? Motor ou água. Quando eu digo motor, eu falo carro ou moto, e a maioria é moto. É... Ou... É, piscina e cachoeira. Caramba, você não sabia. 85% É muita coisa, você para pra pensar. Então, tipo, a minha esposa, ela que é louca, eu vou pegar uma moto pra ir trabalhar. E eu não deixo, velho. Eu brigo até o final, bato, pegue, não vai ter moto. O Gustavo Barba também, ele fala, ah, eu queria pegar uma motinha pra ir trampado, sei o que. Eu falo, mano, não vale, velho. O problema da moto é que não é você. É... Se pegar um barbeiro, ele te derrube, te quebra o intenso entrar direito aqui. O problema é esse daí. O problema é que você não dirige sozinho o navio, né? Mas eu procuro sempre manter a... Uma direção bem tranquila. Mas é que nem eu falei, o custo não dá, né? O trânsito que eu pego na minha região e tal, é o carro incompatível. Esquerda. Gasta muito. Você tem que andar bem com a cabeça num lugar, velho, com o moto. Quais carros da hora você já deu bem, Cajá? Ah, bem carros triviais. Nunca peguei um da hora mesmo pra puxar. Nunca apareceu essa oportunidade ainda. Mas é, o 1.0, o turbo, esses carrinhos que aparecem, hein? Esse vai pegar pra esquerda e subir acelerando. Quando sai do turbo, ele pode parar de acelerar. Então, onde é o radar? É aqui no meio, depois desse tubular aqui. Aqui. Pode ir? Pode ir. Relaxa, que a parte boa é que tem na volta também. Ah, dá bom, dá hora. Na volta, é por isso que eu passo aqui. Na volta é mais pra galera prestar atenção no voo. Olha o camarão novo, velho. Muito louco, né? Vai reto? Pode ir primeiro à direita, à esquerda, esquerda, esquerda. Nossa, eu passei aqui com um S, peraí. Foi quando eu decidi fazer isso. Eu tava com um. Só que eu vou tirar direita aqui. Era um. Não, não tem um. É um Civic Del Sol, aquele Converse Civil, sabe? Sei, eu sei qual é. Será que é o CRX que falou? É, o CRX. Com um motor de Civic SI, K20 mesmo. Aí, eu falei com o cara e tal, a gente voltou. Na hora que voltou, acelerando no túnel, velho. Meu Deus do céu, mano. O bagulho, esse carro, tipo, mano, 1.100 quilos. Nossa. 1.150. Ele esticou lá, velho. Eu gritava. Tava com a GoPro ainda, gravava com a GoPro. Tava com a GoPro na festa. E eu esqueci da GoPro, velho. Comecei a pular de felicidade, mano. A trilharia da porra. Aí, eu falei, mano, eu preciso. Aí, foi quando eu... Logo depois desse carro. Você fez o que? Logo depois desse carro. Que... Inclusive, Gaidin. Muito obrigado. Ele tem um Supra também, que a gente vai gravar. Ah, eu sei quem é. Já tive a honra de... De ver os carros dele já, pessoalmente. É, cara, eu vou te falar. É... Depois da gravação. A gente acaba virando amigo, tá ligado? Troca uma ideia. E, às vezes, o cara acha um carro legal. Me chama pra gravar. É... Ou, sei lá. Tem um rolezinho. Ele me convida. Eu posso, antes de trocar uma ideia. Mas... O Gaidin, cara. É aquele cara que, tipo, viu um brotherzaço, velho. Eu não vejo ele muito. Até porque, hein? O trabalho dele. Meu trabalho e tal. Toda vez que a gente se encontra, mano. A gente dá risada pra caralho, velho. A gente dá muita risada, mano. Tipo... Ninguém dá nada De... Você ter uma ação que o cara tem, tipo, dois carros sensacionais. Você acha que o cara tem um carro, sei lá, mano. Anda de Celto Original. É. Pela humildade. Pela ideia que ele troca. É isso que eu gosto dele, tipo. Eu gosto muito... Tem muito... Eu conheço gente com grana. Conheço gente normal, que tem um carro legal. Conheço gente que não tem grana. Isso não me importa. O que importa é como a pessoa age, mano. Exatamente. E se pega, tipo, a humildade dos caras, sabe? Eu mantenho perto de mim pessoas que são humildes. Senão, mano... Tipo, não vira, né? Tem uns caras, velho, que ficam se achando porque... Sei lá, tem um carro X, tá ligado? Não. Não posso, mano. O motor Boxer é foda, né, mano? Que honk. Sabe o que é o pior? Não vou citar nomes porque ele é famoso. Mas tem um cara que é envolvido em um dos carros aí. Bem conhecido. Cara, eu tenho agonia de ficar perto dele. Infelizmente, pelo trabalho, a gente precisa conversar. Aham. Mas, mano, é um cara que, tipo, não tem nada e age como se fosse um cara fodão, tá ligado? Gustavo Barba já tretou com ele umas duas, três vezes. Ele até falou pra mim uma vez. Ele falou... Ô, Tetra, você não precisa ter as coisas. Você precisa aparentar ser foda. O resto vem junto. Eu falei, nossa, mano. Qual que é a brisa desse maluco, tá ligado? Porque, tipo, que tipo de gente, mano, pensar isso? Aí você já pega na hora. Fala, mano, não é esse tipo de gente que eu quero por perto, velho. Não vale a pena você ter pessoas assim em volta. Como é que é o ditado, né? Diga com quem andas e diga quem tu és. Exatamente. Aqui eu vou dentro, né? Eu tô. Pode ir. Isso que é bom por caralho. Caralho. Velho, a marcha dele é longa, velho. Estica bem, né? Esse carro aqui de final deve ser ridículo. Então, fora esse aí, 220. Ele corta. Corta. Mas ele corta de quinta com que rotação? Mais ou menos, você sabe? Seis, seis e meio. Só que o fogo dele é que falta a sexta marcha, porque a vez que, as vezes que eu... Você entrou a direita ali. Que eu coloquei a quinta e estiquei mesmo, ele chega bem, né? Chega forte nos 220 no corte e aí ele corta. Então, assim, significa que se eu tivesse a sexta marcha, sabe, tinha que ter motor, entendeu? Tem motor aí. Ali você puxou com que marcha? Terceira? Terceira, terceirinha. Puxando, saindo de cinquenta. Então, assim, é uma turbina que, como a gente falou, é compatível com motor. Só que dá pra ver que ela... Ainda assim, a turbina é pra alta, porque ela começa abaixo. Ela começa... Agora que ela enche, velho. Ela enche em alta. Tem pressão, né, a partir de dois, dois e meio, ele já entra pressão nesse carro. Só que você não sente a patada. Você vai sentir a patada mesmo em cinco mil, mais ou menos. Aí é onde... É quando ela enche completa. Enche completa, onde você viu. A gente começou a pisar, o carro começou a empurrar. Só que só em alta, que aí ele deu aquela grudadinha no banco. É tipo, igual o VTEC, né, meu? Meu S&E, por exemplo. Tá quatro e meio, se não me engano, ou cinco mil, ele abre o VTEC. Cara, você sente... Você sente que em outros carros, enquanto ele vai, tá começando a perder, ele tá começando a ganhar, né? Ele roda até seis e meio. Seis e meio ele corta, original. Agora, galera, vamos pro nosso 0 a 100. A gente vai parar aqui no posto só pra ganhar. Quanto você acha que esse carro vai fazer o 0 a 100, mano? Pouco por causa do câmbio. Você vê que potência ele... Ele é um... Para aqui no posto. Pode parar, pode parar. Ó, rapaziada, a gente vai fazer agora. O carro tá sentado pra alta, não pra baixa. É um câmbio dual lógico, não dá pra sair acelerando. Tem que sair com rotação e turbina vazia. E tá com os pneus largos pra caramba. Então, o original, esse carro faz 10.5 de 0 a 100. Vamos ver quanto que ele vai fazer. Com um monte de peso extra, mas uma turbina jogando. O caracolzinho fazendo graça. Quando você quiser ir, ele já tá marcando. Assim, começou a mexer, ele já marca. 60. 60. 100. 1.25 mil. É, você começou o salário bem, mas o cabelo matou para o carro, você fez 17, você viu? Rapaziada, o que acontece? O carro é muito forte e o cabelo é ruim, então dá pra fazer 0 a 100. A gente vai fazer agora o 100 a 200. 100 Vai na pista Falta um pouco, vai na pista Mas tem que esperar lá, depois a gente vai de novo É, eu passo a nada, eu não passo a nada 100 É, rapaziada, vamos tentar mais É, eu passo o passo do lado de lá, mas eu acho que não vai dar, cara O ôlipo tá segurando muito, vocês percebem, deu pra ver Daí tem gente, ah, bom, aí ele mata o carro Ele mata o carro Aí depois ele vai e acelera Você tem ideia de passar pra manual ou não? Tenho Primeira quebra do câmbio, já vai vir um anual Só que, como eu falei no vídeo, estamos com ele há dois anos Aqui, você sabe onde é? Hum, não, eu acho que é lá na frente, né? É, eu também acho, mas tem aqui Na direita Na direita, mas... Mas o meu? É, na direita ou não? É, na direita ou não? Porque a gente pega o primeiro retorno É, rapaziada, o câmbio Dualogic fodeu O carro é forte pra caralho Mas não dá Na hora que engatava, mesmo no 0 a 100 já não dava A gente percebeu Quando foi tentar o 100 a 200 O carro, mano, foi rápido Na hora da troca de marcha ele matou O carro parecia que morria E aí voltava Até o dono vai explicar melhor pra vocês a parte técnica Que o cara manja, né? Fala aí, nego Então, o problema do câmbio Dualogic é o seguinte Na hora que tem a troca de marcha Ele percebe o próprio módulo de câmbio e tal Ele percebe um torque errado Ele segura o câmbio Ele amarra o carro E o dub percebeu O carro vem forte até o corte Quando a gente dá na troca de marcha Ele segura lá embaixo na rotação Então mata totalmente os testes de 0 a 100 De 100 a 200 Porque tem troca de marcha no meio O dia que for pra manual A gente grava de novo Aí dá pra trazer o teste da hora É, a gente vai conseguir saber Quanto que o carro faz Quanto que o carro faz O carro é muita força Pra pouco câmbio Então a gente não consegue ter um parâmetro O que aconteceu Mano, parabéns pelo carro Obrigadão pela paciência Eu que agradeço, velho Tamo junto, rapaziada Amanhã tem mais Project Cars E é nóis Valeu Tchau 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 Tchau